Salve, salve gente! Começando mais um vídeo no canal 50 anos depois ela consegue abaixar a coisa Gente, tá morta aqui na cama Hoje a gente vai gravar um pequeno vlog Vai, vai, fala aí Um pequeno vlog da nossa noite Da nossa rotina de noite Pra vocês acompan... Pra vocês acompanharem aí o que a gente faz Aparece aí esse no vídeo? Pronto Aí vocês acompanham aí o que a gente tá fazendo na nossa noite Gente, eu quero mostrar uma coisa a vocês A cama não, porque a cama é misericórdia A nossa realidade A nossa realidade tem que mostrar mesmo essa porra e o colchão como é que tá, gente Eu acho que algum de fundo perdeu esse colchão e a gente pegou Foi de uma verra E sempre é estirida aqui, gente, ó Cadê manhã? E sobe na cama Aqui é assim A gente tá toda reunida aqui É assim a nossa noite, a gente já tomou café Mentira, eu não tomei café ainda não Mas ela já encheu o bucho dela Só falta eu e ele comer Aí a gente não vai fumar Aqui bora fazer miojo pra comer, pô Não Tu quer fazer o cusco não Vai fazer miojo, arrojadinha Miojo? Tu não vai nem comer pra eu Eu? A pessoa vem de visita na casa dela, ela não traz miojo pra pessoa Cai fora, fê Tu não é aleijada, não Olha pra aí, ó Ô, amor Vai se enganando que casar é flores E tem aquele papo Peraí, deixa eu fazer o relatório aqui com o negócio Vai dar chapinha nesse cabelo, vai Aí Vou casar com uma mulher, né Certo que não é todas as pessoas, né Todas as pessoas aqui sem atração Vou casar com aquela menina, pá Porque aquela menina é compreensível Porque mulher compreende mulher Gente, não caia nessa Não caia nessa Se você casar mais com uma peça feita essa aqui, ó Pira o dedo da minha cara Olha que dá Puta Se liga Minha afeta, minha afeta Pira o dedo da minha cara, bota na tua Isso aqui tá doendo tanto Então acompanha aí, gente Que a gente não tem nada que fazer Mas a gente vai fazer vídeo pra vocês Na moral do jeito, falando sério A cachorro odeia com uma banha Quer até carrapadinho? Ué, carrapadinho não quer, gente Carrapadinho Toma banho Como é aquele menino lá Vai te botar no canal? Tá por aí Tá no YouTube Aí se mexe de nele Que envenenada aqui Hoje ainda ainda Agora vai jogar uma partida de Ludo Pra vocês aí que não sabem O que a gente faz A gente tá pagando pro jogo Gente, divulga Compartilha aí pra Esquente a ver Oi, amor, meu Deus Por que? Por que tanto o dinheiro? Gente, isso aqui é Isso aqui é E aí, rapaz? O chumbaco tá foda Seu burtico Até ela faz cheira Ninguém tá cansado de ver tua cara Ai, eu adoro Eu me amarro Parece... Ela fazia força ali Firmeza, gente? Firmeza, gente Pode esquema Ó a minha bonequinha aqui Ela tá limpinha Por isso que ela tá em cima da cama Tá muito limpa Ela tá mais cardida e quietu Tá com a câmera que tá mostrando ela limpa Mas ela tá limpa sim Olha pra câmera De olá, tudo bem? Já pensaram que ela falasse? Vai Ela precisa Curiosa Um beijinho? Dá um beijinho, mamãe Dá Olha que duas coisas lindas, gente Eu Três Ela focando ela Ah, não Dá Essa Cachorra é mais mimada do que eu Claro Cachorra não faz zoada nem nada Mãe Vai fazer teu miolo Vai pra dormir Vou fazer cuscô, gente Que cheguei em casa É por causa que eu tô na casa dela, sabe? Eu moro com a minha mãe Pra quem não sabe, né? Graças a Deus Cheguei em casa Eu vou fazer um cuscôzinho Vou assar um ovo E comer Tá Tá bom Faz da cebola E cebola Afemaria Escarreguei de bolsa Não, hoje, nojenta Parou isso, para Enguli cabelo agora Nojenta Me dou um pulo Onde eu não tenho que ir pra cima da cara Tá bom Tá bom Pense numa noite chata, gente Imagina que na vida É que basta, né? É o que basta Yeah, gente Olha Olha o doido É o doido Menino Tem alguém mais bonito que eu É o doido É o doido Não, gente Nojenta Será que saiu? O que eu peito? Não tem coisa eu peito Não, não tem coisa que eu peito Não, não tem coisa que eu peito Gostou? Tu não queria animar o vídeo? Ave Maria Que bucho branco Olha teu boga, amor E essa luna da minha cara, menino? Ei Isso é chato, Vi Isso é chato Essa luna Ei O que é a tua cara, Vi? Vai bater o neio, machuca a estrelinha Vi minha moinha Vai descontar meu rosto, essa picadeira Eita, que tanto sangue Tão, hein? Bastador Gente, olha a paisagem Daqui Escuridão É escuro, gente Que a gente vai subir pra casa Aí A gente vai subir pra casa ainda É escuro, mãe E sempre a minha pequena do meu lado Eu sempre tô do lado de mamãe Sempre Sempre mamãe disse que tá Gente Tá ficando doida Tá ficando doida? Tá ficando doida? Tá ficando doida? Ele tá assustado É muito mais Levanta o bucho Vai comer Média Eu não podia jogar Tá picadeira Esse cara Cuidado não Eu vou fazer no pegado Para, picadeira Não tô com picadeira não Rapaz, fique quieto Fique Fique quieto Fique Você não sabe brincadeira Aí foi foda Foi foda? Aí foi foda Foi foda Três tapas Olha o que tu fez O que? Molhou Dá uma geladinha Olha o que tu fez Quer mais? Não foi brincadeira não Gostou da brincadeirinha? Ei 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 A gente acabou o vlog Vou rir Tá, tô animado Sai, sai, sai Tá, tô animado o vlog Ei Olha a cara dela Gostou? Gostou de ter tomado banho? Gostei Eu acho que ela saia da tu Tu fica tirando onda Batei na minha cabeça Direna Ai, para Quando eu jogo Não se estresse não Que eu comecei agora Ei Eu tava brincando com tu Era brincar de tu jogar a runeira É, não ia jogar Eu tô com sua cara Calma Calma, Lulu Coisa linda de mão Eu vejo tudo Este amanhã, bicha E aí, bicha Quer morder, bicha Parou, linda Parou? Tu tava assim na minha cabeça Direta O que que tem? Isso é porque tu tá de barboa Chapinha na onda Que esse diabo nunca viu Uma chapinha Vai A minha Bem, gente Eu tava brincadeirando com ela não Tava não Tava não Tu vê o começo dos vídeos A próxima vez eu jogo é gelo Não é água não Um balde de gelo na tua cabeça É, não É, não Pera aí Tô brincando Parou, parou Eu boto o celular na frente Eu boto o celular na frente Todo mundo vai ver Vai, joga água, né Joga água, né Vai, joga Joga o celular O celular que você vai se traçar Vai, vai o celular É melhor Com água Não vai Não vai Abre nada Se você jogar O celular tá aqui É prova d'água É duvida É prova d'água É duvida Que ele é prova d'água Rapaz É brincadeira Estrela Estrela molhou Gostou do banho de água? Amei Vocês já me viram com a cara de beba, gente Eu vou mostrar vocês agora Deixa eu se transformar Mostra não Deixa eu se transformar A gente vai ficar zoando Eu não tô beba, né Aí, amor, vai Vai, beba, né Pronto, gente Esse foi o vlog A gente vai gostar Agora o mundo Mas já Vamos já Agora o que a gente faz E a bagunça Que tá dentro dessa casa Parece que passou Um tsunami aqui, gente Toma, toma Eu tô com a senha dela O que é de meu celular? Eu tô com a senha dela, gente Do celular Agora eu vou ver Eu quero a ponte Eu quero a parte Epa, epa, viu? Se ligue Se ligue Isso é ligação privada Isso é Como é? Isso é Vai jogar o Ludo Abrindo a água Agora a gente vai jogar Uma partidinha de Ludo Eu vou subir pra casa E lá Eu mostro um pouco O que a gente vai fazer Entendeu? E pronto Agora a gente tá jogando Gente, vai jogar o Ludo Tá? O Ludo é esse assim Aí o bonequinho Antes sai seis Entendeu? Né, lamore? Não sei de nada Ah, que a gente não ia conseguir Escrito Que a gente era fraco Que os vídeos da gente Eram merda E hoje Querendo aparecer no vídeo Eita Eita cachorro Do boca da mulher Nossa senhora Amor, essa cachorra tá demais Eu amo tudo Amor, pelo menos no vídeo Tateia Não Eu amo tudo Eu sei Se nossa senhora Tu amou? Não sei Sabe, Gatrion? Para de besteira Credo Vai levar a gente Porque hoje eu vou guardar o celular Maria Vou guardar o celular, tá? Tá, tchau aí Tchau Gostoso Ah, lindresa Gente, ela já deixou a gente aqui, tá? Na curva aqui E a gente tá indo pra casa Tchau, amor Tchau, amor Tchau Tchau Coisinha bonitinha Olha, outro membro aqui Leva pra tudo Gente, aqui é cachorro Olha, esse aqui é jupim Esse aqui é zoim Tem pretinha e tem estrela Oi, estrela Tchau, amor Tchau, mamãe Tchau, estrela Filho correndo A pretinha A pretinha Chama a pretinha Se não ela vai comigo Vai, pretinha Vai, pretinha Rapaz, o homem vai brigar Que a gente tem pegou a pimenta agora Eu digo Eu não Tá doida Aí a gente tá indo pra casa agora Já vamos chegar lá Faz com os coisinhos A gente come Pronto Menino Eu sou daquele Você é doido Juízo não Porra, já sei lá Gente, chegamos na casa de mamis Tá, agora a gente vai fazer um crui-crui Oxe, isso aqui tá bom Dá coituazinho A outra custa mais nada Foi de onde? Foi de onde? Que mãe comeu? Foi de onde? Mãe comeu, meu filho Vai comer de onde? Vai comer de onde mesmo Faz a tua tarefa? Vou não Aí só ficamos todinha pra nós hoje Todinha pra nós, gente E gente Deixa eu ir Gente, esse foi o vlog, tá? Espero que vocês tenham gostado Fico com a dor no coração Fico com a dor no coração Fico com a minha branquinha Mas isso é a vida, né? Ei, gente Mostra aqui Presta uma faca, hein? Olha Que delícia Tchau, gente Fiquem todos com Deus, tá? Tchau